Música 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 Vamos ter que dar uma assistência Música Equipe de apoio Bom é com sua bunda quadrada Música Fantasia de graia Música 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 Ele está todo bravo, assim. É pior? Sai de trás, galera! Sai! Sai, macaco! Meu Deus, que coisa sinistra! Vai! Não, não vai! Agora vai me remer. Se não dá mais as ruínas, vai me dar a dor. Para que você fizesse no dia do dia do dia do dia do dia do dia do dia? A torna começa a embalar e se soltar um pouco. Aí, ó. Vai assim, ó. Não quer saber? Ai, ai, ai. Ó, eu quero ver não subir de moto aqui. Aí, John. Qual é o que você vai botar no braço, viu? Por minuto. Já abrou, viu? Trava, viu? Eu vou tirar uma brava pra plantar o cebolinho. Liga aí, senão vai dar muito comprido, filho, meu irmão. Tô. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.